E aí galera, Gigaton na área. Galera, eu sei que muitos de vocês já pararam por pelo menos um minuto pra imaginar como será o GTA VI. É galera, ainda é cedo, mas já tá surgindo na internet uma pancada de rumores sobre a produção do game. E a gente tem algumas informações bem interessantes. Claro que é um jogo que tá muito longe de ser lançado, a Rockstar ainda vai investir muito em GTA V. Com DLCs no modo online, expansões do modo história e muitas outras coisas. Sem contar que a franquia Grand Theft Auto geralmente é lançada por último. Acredito eu que ainda virá Max Payne, talvez um Red Dead Redemption, quem sabe um Bully, ou até uma nova franquia, vai saber. GTA sempre vem como o último jogo da produtora, e às vezes herdando coisas de jogos anteriores, como o menu de armas de GTA V, que é idêntico ao do Max Payne. De qualquer forma, as ideias sobre como vai ser o jogo já começaram a ser debatidas. Mas Leslie Benzies, o presidente da Rockstar, afirmou no começo do ano que já estão pensando em como vai ser a próxima cidade da série GTA. E já tem algumas coisas em mente, apesar de não ter confirmado nada ainda. Tipo, 45 anos de ideias. Eu não sei bem o que ele quis dizer com 45 anos de ideias. Tipo, 45 anos no mundo dos games? Não sei. Mas imagino que seja muito. Porra! Ainda segundo ele, as ideias vêm desde a cidade que o jogo vai acontecer, e o que fazer em cada cidade. Já que na vida real, o que você faz em Los Angeles é totalmente diferente do que você faz em Las Vegas ou Miami. Las Vegas ou Miami, hein? Hum, será que isso não é uma dica de que será Las Venturas e Vice City as próximas cidades? Bom, graças a essas notícias do início do ano, uma porrada de rumor vem surgindo na internet. Não dá pra saber se são reais, mas muitos deles têm umas ideias bem interessantes, que se não forem verdadeiras, a Rockstar bem que poderia pensar no assunto. Alguns rumores são legais, outros são exageradamente impossíveis. Vamos a alguns deles. E tá ligado, né galera? Escrita o Gigatônico Revolution, larga o like no início do vídeo. É nóis. Sobre a localidade de GTA V. Um dos rumores mais fortes é que a Rockstar não vai usar uma cidade no próximo jogo, e sim os Estados Unidos inteiro. Em uma escala reduzida, claro. Los Santos é uma espécie de Los Angeles reduzida. Mas eu acho isso um puta exagero. Os Estados Unidos é um país imenso, e mesmo que fosse em escala reduzida, não tem como caber em um Blu-ray. Eles iriam ter que dar uma prensada nos Estados Unidos até o tamanho de um estado, no máximo. Eu acredito que o próximo GTA terá sim mais de uma cidade, como era o caso de San Andreas, galera. Até um estado pode ser. Pode ser que sim, mas nunca um país. Acho que ainda não é a hora. Talvez lá pelo GTA VII ou VIII. Cidade futurista. Eu não acho que GTA V seja o tipo de jogo pra entrar na área da ficção científica, mas acredito que também pode ir pra esse lado. Carros futuristas, aviões e naves futuristas também. Armas e um jogo com arquitetura que lembra de Dubai. Hum, o jogo vai ficar parecido com Halo. Mesmo assim eu acho que seria sensacional. Com a engine gráfica usada em GTA V e a liberdade que a gente geralmente tem nesse jogo, eu acho que seria simplesmente fantástico. De qualquer forma, é aguardar pra ver. Sobre os protagonistas de GTA VI. Segundo uma galera da internet, GTA VI voltará a ter apenas um protagonista. Eu não acho isso nem um pouco plausível, galera. Acredito eu que a Rockstar não tem nenhum interesse em colocar apenas um protagonista no jogo, como era anteriormente. Isso seria um retrocesso. Lembrando, galera, que algumas pessoas consideram o Michael como o personagem central de toda a trama de GTA V. Um outro rumor forte da internet é que o próximo GTA pode ter uma protagonista mulher. E galera, eu vou dar a minha opinião. Há grandes chances disso acontecer. E o porquê que eu acho isso? Em nenhum jogo da Rockstar tivemos uma protagonista feminina. E se essa ideia estiver no Bram Store da Rockstar, ou eles estiverem lendo esses rumores da internet, eu acredito que virá à tona. E isso é totalmente plausível, né galera? Já que no modo online do jogo você pode criar uma personagem mulher. Todos os edifícios exploráveis e interatíveis. Esse é um dos rumores que, caso se confirme, a Rockstar vai ter que se esforçar bastante pra trazer. Pra tornar os edifícios do jogo acessíveis, tornaria o jogo muito mais trabalhoso e muito mais pesado para os hardwares atuais. Uma alternativa pra isso seria usar aquele sistema de carregamento que já é usado em alguns jogos, em que o ambiente só carrega quando você tá nele. Pra que ele caiba no Blu-ray, vários ambientes do jogo seriam iguais, ou seja, ocupando o espaço de apenas um ambiente no HD. Isso já é usado em alguns jogos e é totalmente plausível de aparecer no próximo GTA. Edifícios destrutíveis. Esse é um que, na minha opinião, vai estar presente, galera. Explodir um edifício inteiro demanda mais hardware. Porém, acredito que é uma coisa totalmente plausível na medida do possível. Não vou dizer que dá pra explodir a cidade inteira com uma bomba atômica causando um apocalipse. O que seria muito foda, vai, vamos falar a verdade aqui. Mas ainda acho que não é a hora ainda. Mas acho que dará pra derrubar pelo menos um prédio ou parte do cenário. Essa já é a promessa de um futuro jogo que tá pra ser lançado, o Just Cause 3, que vai trazer algumas construções de cenários totalmente destrutíveis, como essa ponte que aparece no trailer. Na minha opinião, galera, se Just Cause e Faz, acho que a Rockstar também tem toda a capacidade de fazer. GTA e Cidade Real. As cidades de todos os GTAs são réplicas das cidades da vida real. Los Santos é uma versão meio que miniatura de Los Angeles. Las Venturas, uma miniatura de Las Vegas e San Fierro, de San Francisco. Segundo alguns rumores, isso mudaria no próximo GTA. A próxima cidade seria do tamanho de uma cidade completa. Apenas com um nome diferente, porque o GTA gosta de ser original. Geração Procedural. Tem gente na internet que acredita que talvez a localidade do próximo GTA seja gerada de forma procedural. Em vez de os programadores criarem cada detalhe da cidade, por que não criar apenas os padrões e deixar que os PCs façam os cálculos? Assim, o jogo teria um mundo gigantesco com muitas cidades pra explorar. Dá pra colocar um planeta no jogo. Esse sistema será usado em No Man's Sky. E eu já disse pra vocês que eu acredito que no futuro a programação procedural vai ser muito usada. Se você não sabe o que é programação procedural, eu explico um pouco do que é no meu vídeo chamado Os Jogos dos Sonhos. Depois dá uma olhada lá no canal. Eu já cheguei a falar com alguns amigos, galera, que eu acredito que o próximo GTA será em San Fierro e Las Venturas. Já que são as duas cidades do GTA San Andreas que não tiveram presentes na geração HD. A franquia GTA tem o costume de escolher grandes metrópoles dos Estados Unidos pra se passar. Já tivemos nesse universo HD Nova York, que seria Liberty City de GTA IV, e Los Angeles e arredores, agora no GTA V. Ainda falta Las Vegas e São Francisco, por isso eu tenho fortes motivos pra acreditar que o próximo GTA seja em San Francisco e Las Venturas. E vocês, galera, o que vocês imaginam que estará no próximo GTA? Como vocês imaginam que será o próximo GTA V? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, tá ligado, né? Larga aquele like. Se não quer perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, instala a extensão do Google Chrome também. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais.